Um empresário de 54 anos, morador do bairro Rio Branco, em Canoas, foi um dos alvos da oitava fase da Operação Internacional Luz na Infância, deflagrada nesta quarta-feira em todo o país. Ele é investigado por armazenar e compartilhar pornografia infantil. De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos computadores e celulares na casa e na empresa dele. Todas essas apreiações serão encaminhadas para a perícia. O objetivo é identificar de que forma ele recebia o conteúdo, para quem ele enviava e se havia ou não produção própria. Além dele, mais dois homens foram alvos da operação aqui no Rio Grande do Sul. Um deles era um motoboy de 36 anos de juí e um estoquista de lojas de Porto Alegre de 28 anos. Com ele, os policiais ainda apreenderam R$ 19 mil e há a suspeita que ele repassava esses materiais para criminosos fora do país. Lembrando que, conforme a legislação brasileira, é crime armazenar, produzir e compartilhar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. Conforme a polícia, o objetivo dessa ação era proteger as crianças e adolescentes do elevado número de predadores que têm se multiplicado na internet. Além do Rio Grande do Sul, essa operação aconteceu em mais de 14 estados do país. Mais informações você confere em agenciagbc.com.